Blá, 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 bl A gente sempre gosta de fazer comidinha diferente, a gente pegou essa pernaitária que a gente merece. Vamos abrir. Não tinha, lembrando que não tinha a cor que a gente queria, eu quero que vocês deixem no comentário qual é a cor que vocês acham que a gente queria, mas não tinha. Só tinha essa cor específica. Que a gente não sabe qual é. E a gente estava lombrigada e a gente pegou, lembra? É, a gente teve que pegar porque a gente pagou uma promoção. Promoção. Promoção não se discute, né? Promoção, quem escolhe a gente. Um pozinho. Aquele gel lá. Um manual aqui, né? Que gostoso. Adivinha que cor que veio, que cor. Olha que legal essa cor, essa cor é a única que não tem aqui, olha. Gente, só lembrando vocês, deixem no comentário qual é a cor que vocês acham que a gente escolheria dentre essas cores aqui, amarelinho, azulzinho, tudo calcinha, tá? Amarelo, carcinha, de vó, azul, carcinha, rosa, carcinha, roxinho, carcinha, branquinho, não é carcinha, e o verdinho, carcinha. Ah, mas não é da cor daquela geladeira antiga, sabe? É, a gente pegou essa aqui, tem 500 watts, tem a velocidade e tudo, tá? Vamos ver se é bom, né? E a netária, né? Aquele negócio, a gente tá querendo montar uma cozinha... Industrial. Aqui, ó, esse daqui é pra bater massa pesada... Isso, ó... Vai abrir... Ixi, cara, o que é isso aí? É um gancho! Pra bater, acho que, massa de pão, sei lá... Alguém sabe pra quê? Isso aqui é pra pincar no olho. Aí a principal mesmo de bolo não vem, né? Né? Vai aqui... Ah, tcharam! Né, viu? Tá pesado? Peraí! Ah, não vai aparecer mesmo? Porque a caixa tá aqui, né? Tipo... Tcharam! Eita, a música... Tcharam! Nossa, é a música do... Nossa, vamos lá? Tcharam! Aqui está ela! Ela vem embaladinha, embaladinha... Ai, que bonitinha! Quem que acertou a cor aí? Ai, eu duvido pra quem tem acertado! Qual a cor que a gente queria, Vanessa? Hummm... No final a gente fala! Isso é! Aqui veio uma película protectora... Isso, pronto! Aqui veio uma película protectora, dá a impressão de ser azul, mas não é azul, não! Não! Ela é muito linda, inox! Inox... Dá pra ver? Eu não sei se dá pra ver! Dá! Aqui, ó! Ah, agora deu, ó! Brilhou! Agora brilhou! Aí, olha! Ela é muito bonita! Não estamos ganhando nada da marca, evidente, nem ela nós estamos ganhando! Por enquanto, mas se quiser mandar, é feio, se quiser mandar uma pra gente... É, se tiver bastante curtida, bastante likes... A gente vai falar no final do vídeo qual que é a cor que a gente gostaria, mas não tinha, tá? A cor que a gente queria! É, não tinha! Aqui, ó! Olha, gente! Isso é muito bom! Olha! Olha, olha! Isso daí! Gostei! Quase dá uma cola da nossa cara! Tem umas 10, 20 velocidades, 12 velocidades! 12! 12! Essa daqui é a parte do blá, 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 blá! E como é que tira isso daqui, Vanessa? É... Vamos ver, né? Vamos ver como é que ele tira... você gira pro lado e tira. Simples, né? Até você consegue mexer. Mentira que eu vou conseguir mexer nisso aqui. Só dá pra ver seu braço, não dá pra ver você colocando. Cadê? Veja aí. Aí, agora dá. Espera, vou por mais coisa aqui. Aqui, 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 aqui. Que vai? Isso aí. Gente, olha isso. Que facilidade. Super top. Até eu consigo. Desce aí pra eu ver como é que fica. Desce assim. Nossa, a gente tem que testar isso aqui, hein? Nossa, vai ter que ter bolo, vai ter que ter bolo, vai ter que ter bolo. Amanhã a gente faz o bolo e aí a gente faz outro vídeo pra vocês como é que ela, como é que ela mexe, se ela faz o bolo crescer, se o negócio, assim, olha, o negócio tá muito bom. Quem faz o bolo crescer é o fermento, né? Não, mas vai que se ela mexe bem. Eu, por exemplo, mexo. Ai, olha aqui. É, isso daqui é pra não, é, pra não cair o ingrediente, tipo, você põe a farinha e aí ela não faz, dá uma cara. Ai, e isso daqui? Pra que que serve, será? Essa é pra massa pesada. Ai, gente, quem que usa isso daqui? Manda pra gente nos comentários, por favor, que não tem a menor ideia de como usa isso daqui. É, não sei como é que usa, mas provavelmente é em alguma massa, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá? Vamos ver. Olha que graça, galera. Olha que graça. Olha, olha. Ai, gente, até eu consigo. Impressionante. Top, né? Olha, a cor dela é maravilhosa. A gente gostou no fundo, né? A gente gostou dessa cor. E outra? A gente comprou essa. Outra? Nossa, acho que não tem nenhum ano. Só que, tipo, a gente abateu as coisas e não alcançava lá no fundo. Ai, vou jogar longe. Não, não vai, né? A gente vai colocar na cozinha lá do fundo. É, a gente vai colocar na outra cozinha. É isso daí, gente. Espero que tenham gostado. Ah, então, a cor que a gente queria. Adivinha. Fala aí, Beto, a cor. A cor é que ru... Ru? Rubem? Rubem? Sei lá. Que ru vem os tambores. Rubem? E a Vanessa, procura isso daí, Rubem. Que balancem os tambores. Que batam os tambores. Isso daí é outra coisa. Que batam o bolo. Então, a cor que a gente queria era a rosa calcinha. É, porque será, né? Meu Deus. Então, gente, é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Dá um like, compartilha pra gente começar a ganhar, né? Pra quem gostou, dá um like. Pra quem não gostou, dá um like e ainda chama a mãe pra ver. Porque, com certeza, se você não gostou, sua mãe vai gostar. É isso aí. E a gente vai bater o bolo amanhã. Isso mesmo. A gente vai bater o bolo e a gente vai trazer o vídeo com o bolo bem lindo, bem gostoso. Valeu! Tchau, tchau.